Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora, Nossa Mãe, Nossa Doçura, Nossa Luz, Doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, Deus é Mãe de amor, dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio dos cristãos. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora, Nossa Luz, doce Virgem Maria.